Boa tarde, essa vai ser uma apresentação um pouco fora do usual, porque a gente vai falar de história e é interessante quando você faz parte dela. A gente vai falar da história do verde vinagre, a gente vai entrar num pouco de detalhe, mas acho que melhor do que começar é só passar um pouquinho. A gente vai falar do que isso vai ter. Vamos começar a onde? A gente está na rua resistindo! Wasp, na universidade, na universidade e na universidade. Toda agora Jesus o que judiciou, já fezسبyear-nos a recuperação. Aqui eu faço atenção aonde? esse é o documentário 020 que o pessoal da Carta Capital fez meu nome é Erico Andrei eu sou evangelista de plone eu trabalho na simples consultoria sou ator nas horas vagas eu sou pai do Oliver eu torço para os juventus da moca isso me diferencia dos outros seres humanos é uma aberração estatística de vez em quando aparecem dois na mesma sala e aí eu fico com medo do fim dos tempos eu sou também o vice-presidente da Fundação Plone e mais importante nesse cenário eu sou um leitor assíduo da Carta Capital eu sou fã do criador da revista do Minucarta desde os tempos que eu trabalhava na outra grande editora que é de Itaveja que também foi criada pelo Minucarta bom, eu sou André Nogueira eu também sou evangelista de Plone sou membro da Fundação Plone core developer um holandês maluco acabou de falar que eu sou um cara muito legal um cool dude eu sou o pai do Felipe e sou de Santos apesar de morar em São Paulo tá e a pergunta que fica é onde vocês estavam na onda de protestos? eu inclusive pus essa foto porque eu sei que alguns organizadores eles estavam ali eles estavam tweetando na hora eu falei, gente, mas vocês tem o crachá não vale nós vamos lá protestar no congresso vamos invadir o congresso com o crachá o cara mostra o crachá e entra aí não vale, né? onde vocês estavam? vocês lembram? estava aí? grande Eric vai, onde mais? quem foi pra rua? legal é legal que você vê o pessoal mais velho coçando a barba Melio não estou falando de... vândalos vândalos a gente estava aqui e é sério tem três setas porque aqui, ó o André estava mais ou menos aqui o Cleber estava mais ou menos aqui o Tiago estava aqui eles estavam tweetando tirando foto isso aí é mais ou menos uns 800 metros do nosso escritório lá em São Paulo então, só pra vocês terem uma ideia a gente brinca que eles não precisaram ir até o protesto o protesto foi até eles então, olha só a simples consultoria esteve envolvida então, nem todo mundo porque teve uma ané que tirou a foto da televisão da ESPN Brasil na hora adivinha? porque na hora do protesto isso daqui, na verdade na segunda-feira, dia 17 de junho tudo começou na sexta-feira, dia 14 foi onde o negócio pegou e aí a gente já estava escaldado então, enquanto eles foram a minha esposa falou você tem um filho pequeno você não vai eu, não é que eu tenho que manter o site aqui não é porque minha esposa falou assim, ó você não vai sair mas de qualquer forma 40 minutos depois o protesto passou na frente da minha casa e aí eu falei tchau desci, tirei uma foto e voltei porque eu tenho juízo mas, importante como a gente chegou até esse ponto a gente é muito ligado às pessoas da Carta Capital a gente conhece os últimos diretores de lá a gente tem uma amizade pessoal com a Manuela Carta que é a filha do Mino Carta e alguns meses mais ou menos em outubro do ano passado tocou meu telefone era a Manuela Carta então, a gente está com um probleminha aqui que a gente tem um site desenvolvido com Wordpress foi basicamente um dia ele foi um Wordpress depois ele era um Frankenstein a empresa que desenvolvia pra gente sumiu desapareceu e esse site está meio que focando só na revista mostrando o que a revista tem a gente está com problema a gente quer mudar e a gente queria conversar com vocês aí chamaram a gente lá o legal é que a gente foi lá mais com um amigo eu admito que eu adoro a oportunidade de ir na Carta porque você conversa com pessoas muito muito inteligentes e eles sempre te dão um insight que você não tem ideia então a gente foi lá pra conversar e eles então aconteceu o seguinte ofereceram pra gente uma outra empresa veio e falou olha eu vou fazer um outro Wordpress aí veio uma outra empresa que inclusive várias pessoas da outra empresa estão aqui falou ah nós vamos fazer um site inteiro em Django certo o que você acha eu falei então entre as duas opções eu prefiro o Wordpress por que? você está partindo de um sistema de gestão de conteúdo que tem uma comunidade por trás que é mantido versus um desenvolvimento que é feito por uma empresa e que essa empresa pode fechar e aí se fecha o que acontece? a lógica toda é escolha um sistema de gestão de conteúdo e ó você tem que olhar isso isso aquilo aquilo outro e mais ou menos um no final da conversa vocês não querem fazer pra gente? então a gente não trabalha com Wordpress a gente só trabalha com Plone e putz a gente está meio ocupado agora está bem alocado tal a gente poderia fazer só final do ano começo do ano que vem acho que não vai bater não não beleza a gente espera então a gente foi pra lá pra substituir isso daqui no nosso próprio tempo com o objetivo de mudar o site e a gente conseguiu uma relação de longo prazo pra fazer o planejamento disso não é simplesmente chegar e falar vou botar o site no ar porque botar o site no ar é a primeira parte do problema a gente está falando de um site de revista a gente está falando de um site de mídia o dia que ele foi pro ar ele está obsoleto dez minutos depois você já tem que começar a pensar no que você vai melhorar ele como você vai e era um site de revista que queria ser muito mais do que isso não ser apenas uma vitrine da revista exato e logo no começo o André pegou o site antigo e falou olha a gente não vai fazer uma revolução porque a gente quer fazer isso rápido nosso objetivo era botar esse site no ar em no máximo dois meses então só fazer uma arquitetura da informação mudar as coisas de lugar pra deixar a navegação um pouco mais fácil principalmente pra melhorar a forma como o cara o jornalista edita conteúdo porque enquanto no Wordpress você tem lá uma interface administrativa você tem o WPA de mim vai lá e bota as coisas e fala não isso daqui vai em tal sessão e aparece no Plone se a navegação do site é ruim o cara não consegue editar porque ele tem que ir até a 15º nível de sessão pra colocar a informação então a gente se propôs momento zero pega do Wordpress bota dentro do Plone o site com mais ou menos o mesmo layout a gente só melhora um pouco e tentando melhorar a sua arquitetura da informação essa era a ideia de fazer uma migração faseada a gente não tava lá pra fazer a mudança principalmente por quê? naquele momento eles queriam mudar o perfil do site eles queriam mudar o perfil da revista mas não sabia pra onde então eles estavam no começo de uma discussão e uma das coisas que saiu foi a criação de uma rede de blogueiros por quê? a revista Carta Capital ela é muito politizada ela é uma revista de pensatas onde você vai lá pra ler artigos mais sérios e ela dificilmente ela vai tratar por exemplo de futebol a não ser que seja a coluna do Afonsinho então como trazer mais conteúdo pra dentro da Carta Capital sem ferir a revista sem ferir a marca porque você espera da marca Carta Capital alguma coisa então a gente começou a trabalhar numa rede de blogueiros então hoje você tem o site ou o blog da Socialista Morena tem Esporte Fino vocês terem uma ideia vocês lembram quando o Neymar foi apresentado no Barcelona o Esporte Fino que é um blog sobre futebol e esporte em geral mas eles não falam das obviedades eles falam de tudo que está em volta eles escreveram uma matéria sobre a imbecilização da mídia que estava todo mundo lá no momento caras cobrindo a chegada do Neymar quando tinham milhares de outras coisas acontecendo escreveram esse blog post isso repercutiu na mídia inteira todos os sites que cobrem mídia isso foi o destaque então é assim o objetivo era aumentar a carta sem precisar fazer um grande investimento e sem macular a marca e criar uma base para que eles pudessem crescer com novos recursos nos próximos meses então estava tudo mais ou menos ok o plano estava indo bem o site antigo estava no ar ao mesmo tempo a gente já tinha um site novo e eles estavam trabalhando nos dois sites felizes e contentes e fazia assim Wordpress Plony melhora um pouco aqui a gente melhorava na hora horrível estava tudo pronto para ir no ar aconteceu isso vocês lembram da Telex Free? o Luiz Nassif que é um jornalista razoavelmente conhecido ele escreve para a carta ele escreveu sobre o golpe da Telex Free o que vocês acham que aconteceu? derrubaram o site do Luiz Nassif derrubaram qualquer coisa ligado ao Luiz Nassif colocaram aqui derrubaram o site da carta e foi algo assim o site da carta não parava em pé Wordpress e aí o cara que é responsável pela info ele falou fudeu vamos parar com a história de migrar para Plony porque a gente tem um problema maior agora e aí eles começaram a usar Cloudflare e foi desespero e era um volume de acesso tipo 3 vezes do que eles tinham diariamente 3 ou 4 vezes requisição batendo, batendo, batendo derrubou então a gente voltou deu um passo atrás e falou não, vamos lá primeira semana de maio porque a gente consegue inclusive repensar a nossa estratégia para caso aconteça um negócio desse então no começo de maio a gente migrou o site para Plony 4.2 a gente poderia ter feito para 4.3 na época a gente ficou em 4.2 porque o site estava pronto já fazia um tempo a gente falou não, não vamos colocar mais uma variável trabalhando com um tema em diazo que dá uma facilidade enorme para o André chegar e falar assim, tem que mudar o esquema das cores de sessão feito tem que mexer nessa área feito tem que mexer nesse template feito trabalhando com vários produtos que a gente desenvolveu ou mantém como o Collective Cover que acabou de ter uma apresentação que é uma ferramenta para gerenciamento de capa Collective NITF que é a ferramenta para você editar conteúdo a gente vai falar um pouco dele aqui mas mais importante sexta-feira sexta-feira tem uma palestra específica desse conteúdo ferramenta de upload uma ferramenta para você embedar vídeos de outros lugares social like ferramenta para integração com redes sociais regras de conteúdo para mover conteúdo de um lado para o outro para você não ficar tão perdido e mais importante a gente desenvolveu uma solução que é basicamente o seguinte quando as pessoas me perguntam qual a melhor ferramenta de blog eu falo então é o WordPress pensando no usuário minha mãe o WordPress para fazer blog resolve todos os problemas você tem vários plugins você dá independência para o cara que está usando o blog porque assim aliás a gente teve um caso com o blog que foi entrar na rede que o cara ah eu tenho aqui minha equipe de tecnologia aí não faz isso pô o cara não consegue peraí que eu vou chamar outro ele passou por sete fornecedores é assim no mundo plone isso não vai acontecer no mundo jungle você não acha sete empresas sérias mas no WordPress você fala assim quem faz WordPress? aliás você bateu o carro numa árvore e cai desenvolvedor então a lógica é tudo que é blog externo é WordPress o que a gente faz é eu tenho um mecanismo que vai lá pega o conteúdo do WordPress o cara coloca dentro do site ele é indexado dentro do nosso site se você procurar chegar no site da carta e procurar Neymar vai vir assim blog do esporte fino está ali dentro do site o conteúdo está ali a hora que você clica ele é indexado ele pode ser chamado na capa pelo collective cover e por aí vai e a hora que você clicou você vai parar no site do cara você dá audiência para o cara a gente tem um esquema para contar audiência para os dois lados quem acompanhou a história da barra do governo com o Google Analytics? alguém aqui? além do Eric você? então a gente fez uma solução server side para isso porque a gente tem uma mesma barra que é que contabiliza a audiência de todos os sites relacionados ao que a gente chama de rede de carta capital então estava tudo muito bom a audiência dele estava aumentando gradativamente a gente estava super feliz a gente tem reunião toda sexta-feira inclusive a próxima sexta-feira a gente vai numa chorrascaria super chique de São Paulo porque eles têm permuta aí acontece o que? põe no hã? põe no meio eu não sei chegar no meio vai tocando aí então lá dia 13 de junho 17 horas tem um repórter da carta que estava carregando uma mala tira a sua também sou jornalista você quer uma identificação? não, não, não precisa tem vinagre aqui dele? algum problema? tem vinagre tem por quê? pode ir lá por quê? vai ter que conduzir o sila lá não, eu quero saber qual que é o problema ô amigo tira pra gente a mochila pode olhar fica à vontade está aqui minha mochila vamos lá segura segura não, segura só tem que fazer assim não, quero só tem que fazer assim alguém, brother filma aqui, velho por favor vou segurar a bolsa tá bom, tô segurando vamos lá você tem como filmar aqui, brother? ele tá querendo averiguar dizendo que eu sou proibido de importar vinagre e aí vai indo vai indo vai indo até que ele é devidamente detido só que vocês viram o número de câmeras que vocês acham que acontece na hora que você publica esse vídeo no site isso daqui é uma sexta-feira normal isso é a sexta-feira seguinte no dia seguinte é o que aconteceu vai olhando o pico é foi acostado de madrugada assim que ele foi liberado o protesto foi na Avenida Paulista os jornalistas que estavam lá o Lino e eu acho que o Zé também estava eles pegaram perceberam que estava tendo protesto eles já desceram com o celular e filmaram colocaram no site já dando um pico de audiência a hora que o seu jornalista é preso amigo ferrou vocês sabem o desespero que isso dá no CIS Admin? esse daqui é o nosso CIS Admin é o Kleber ele a hora que ele percebeu o que estava acontecendo mentira não percebeu na hora porque assim ah o site está bem nada caiu nenhum alarme estourou mas olha só ele já estava pensando em mudar de carreira estava pensando em cozinhar essa história aqui a gente fez ele vestir esse avental porque um dia uma menina convidou ele chegou assim no ônibus ô Kleber você cozinha? ele é cozinho você cozinharia pra mim? ah cozinharia você cozinharia pra mim só de avental? só de avental? aí ele aí fica vermelho assim ai não 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 e obviamente a gente tem que tirar um barato com ele mas o importante foi o ambiente estava setado de uma forma que a vida é maravilhosa mas a gente ama em Ginex e Varnish fato a gente não estava preparar não estava esperando uma pancada de audiência só que a gente tem uma estrutura que é Ginex Varnish H-Proxy Plony base de dados postgres essa é a estrutura a gente teve um aumento de acessos em um determinado momento a gente estava com 5 mil usuários simultâneos em uma máquina com o Ginex com 1 giga de memória estava batendo aí qual é o truque? já contei isso pro Eric já mostrei algumas vezes o Ginex tem uma tem um módulo tem uma uma traquinagem que você pode fazer que a gente chama de mirror on demand chega uma requisição ele olha no disco não tem ele vai e busca no servidor de back-end salva no disco ok próxima requisição olha no disco tá no disco manda pra frente o Ginex é muito muito poderoso pra fazer esse tipo de coisa boa parte dos acessos de qualquer site são dos elementos de interface aquelas coisas que você quer fazer caixa pra sempre é imagem então isso a gente fala o seguinte você busca uma vez no back-end e salva no disco porque se o site cair esses caras estão respondendo o que passava disso chegava no Varnish o que passava do Varnish normalmente era o site autenticado era o jornalista editando o que foi impressionante pra gente a gente não a gente ficou impressionado com o fato que o site continua respondendo super bem mesmo a velocidade mas os editores de conteúdo não perceberam que tinha um volume de acesso muito grande pra eles era como se o site estivesse vazio eles continuaram trabalhando felizes e contentes isso deu pra gente uma folga ah e uma coisa importante que eu acabei não dando detalhe o André lembrou disso hoje de manhã esses acessos que o site da carta teve no pico eles foram seis ou sete vezes maiores que o pico do DDoS em cima do WordPress né óbvio que a gente sabia que se esse volume de acesso aumentasse eu ia simplesmente habilitar a opção do Cloudflare que é um esquema de CDN e a gente ia tirar ainda mais o volume de acesso do site não ia chegar pra gente tava o mundo ideal só que assim com basicamente duas máquinas dedicadas uma de 1 giga uma de 4 giga e uma e um back e um servidor de base de dados a gente conseguiu segurar um pico de audiência 5 mil usuários simultâneos segundo o Google Analytics o número de requests era um absurdo se olhava o log do IndianX não passava de não parava de correr o importante é isso nos deu o mínimo de folga pra ok funciona a solução é boa ela se sustenta qual é o futuro né a gente ainda está longe a carta ainda está longe de chegar no que a gente planejou a gente tem de novo pequenos passos por que? a gente mensura cada um deles e a gente sabe que mais hora menos hora pode acontecer alguma coisa alguma notícia importante pode acontecer um novo protesto e a gente vai estar exposto de novo uma matéria que invoque o pessoal da Telex Free de novo vai custar algumas horas de sono nossa mas mesmo assim a gente está crescendo o site sexta-feira vai estrear a versão digital quando a gente fala de versão digital o André pode explicar como é que funciona esse cara aqui? basicamente a gente tem duas versões aí a primeira é o PDF básico eles já tem revista em iPad no iTunes e afins Android mas isso é a parte web deles então você pode baixar o PDF ou o que os jornalistas adoram é manter a formatação da revista ali com o page flip é o sonho dos jornalistas ter isso aí também com HTML5 funciona inclusive em iPad e uma coisa importante é por que a gente está disponibilizando o PDF da revista como eu disse antes de trabalhar na simples consultoria eu trabalhava na editora Abril e distribuir coisas no Brasil é fácil você tem que mandar uma revista para o Acre semanalmente ela está na banca em São Paulo na sexta-feira sabe quando ela chega no Acre? na quarta-feira da semana seguinte quando chega às vezes não chega então o que acaba acontecendo é o cara que assina por exemplo a carta capital ele tem o prazer de receber a revista dele depois ele já ter lido quase tudo na web já ter repercutido em todos os lugares então o PDF é para quem tem quem gosta do formato revista quem gosta de ler o formato a revista como o Minocarta pensou você baixa no seu tablet não importa qual você baixa no Kindle e lê fato isso não vai resolver o problema de distribuição entregar a revista no Brasil só funciona muito bem para a Veja que a Veja já tem duas duas plantas gráficas uma na Marginal e outra em Recife e a empresa que distribui revista no Brasil é da Abril então assim se tem uma vaga no avião vai a Veja todo o resto esqueceu não deu a gente está trabalhando nisso entra no Norte sexta-feira todos os assinantes da carta vão ter acesso segundo passo o segundo passo é uma melhoria que a gente vai fazer esse aí é um exemplo do Portal Brasil que utiliza também o Collective NTF o NTF é um produto que é usado para cadastrar as notícias de uma maneira mais completa que o o produto o tipo de notícias do Plone ele possui campos a mais para categorização das notícias e a gente está fazendo agora uma nova versão que vai torná-lo mais semântico vai incluir diversos novos campos para voltados para os para os buscadores e vai estar de acordo com os três maiores padrões aí de de semântica que é o esquema.org o RDF e o outro eu esqueço sempre aliás queiram saber mais sobre isso sexta-feira a palestra do Hector inclusive a gente tem essa brincadeira isso aqui está no site é a notícia principal do site esse tipo ele é Dexterity que é a nova maneira do Plone de desenvolver os tipos de conteúdo ele é um container que você pode inserir fotos dentro dele e ele automaticamente cria galerias faz um monte de coisas bem bacanas e vai ter também mais o Collective Cover a gente tem uma lista grande de melhorias para ser feito nele na verdade a gente tem um feedback lá da Carta Capital que 90% do trabalho do jornalista deles lá hoje em dia é na capa a publicação de notícia é rápida e eles entram no formulário cadastram a notícia fotos e salvam e aí boa parte do trabalho eles passam durante o dia editando essa página inicial trocando os destaques então a gente está trabalhando junto com eles para melhorar a usabilidade disso e tornar mais fácil a edição da tornar mais fácil e rápido o trabalho deles tem uma coisa que eu acabei não falando mas é uma ideia de produto que o André tem e tem o Zé Antônio Lima da revista Carta Capital o Zé Antônio ele é ele é especialista em relações exteriores e essa já é a segunda onda de protestos ele é um dos maiores especialistas de Oriente Médio do Brasil hoje em dia sabe quando derrubaram o Mubarak no Egito ele estava lá cobrindo então esse é um cara que ele ele cobre esse tipo de coisa de protesto e a gente está trabalhando com ele é um vai ser um produto que o André e ele estão cozinhando que é a ideia de você ter updates atômicos é uma coisa do gênero aconteceu tal coisa aconteceu tal coisa protesto em tal lugar é fazer um produto que faça aquela cobertura real time você vai inserindo itens e também permitir que o cara com o celular lá no no front de batalha lá possa enviar as notas as fotos de uma maneira fácil e eu acho que assim o resumo disso é você a gente trabalha com web a gente trabalhou no Brasil Gov é um baita prazer é uma honra só que no final das contas se daqui a algum ah eu trabalhei no site da Playboy também então eu sempre dizia quando eu era mais jovem que eu ia contar pro meu filho é papai trabalhando no site da Playboy mas hoje eu posso dizer que assim a gente viu uma parte da história do Brasil a gente viu uma parte da história do Brasil que eu não acreditava que eu fosse ver no meu tempo de vida acontecendo na nossa frente o mais importante a gente sabendo que se eu apertasse o botão errado derrubasse o site provavelmente não teria tido o impacto que teve porque pelo menos a gente tem vários amigos que estão envolvidos nessa história desde o começo o grande o que acabou dando muita visibilidade o que chamou atenção pro absurdo que tava acontecendo de repressão é a hora que você prende o jornalista por ter tá portando vinagre só porque ele usa aquilo pra pra escapar dos efeitos do gás lacrimogênio aquilo foi o estopim aquilo foi o que pegou a classe média de São Paulo que não tava nem aí falou meu amigo sério deu e aí virou os platéis viraram sobre tudo só não virou sobre a seleção do Filipão porque ele conseguiu ganhar a Copa das Configurações mas pra gente foi importante ver isso acontecendo e pro nosso pessoal de infra ver os números passando e começando a crescer foi realmente excepcional a gente queria abrir pra pergunta a gente tem os nossos contatos aqui essa apresentação vai estar no slide share da Simples Consultoria provavelmente no final do dia ou amanhã cedo e por favor perguntas vamos usar o microfone e aí grava já me ensinaram isso na outra sala boa noite você falou de usar o Nginx e o Vernish e aí você falou do esquema que tem o do Nginx de ele armazenar localmente quando ele a requisição já foi feita em pouco tempo mas isso é basicamente o que o Vernish faz também então tipo assim se você fizer uma configuração no Vernish e mandar sua aplicação invalidar isso no Vernish proativamente quando é necessário não sei se vocês fizeram isso mas esse ganho do cacheamento do Nginx ele é relevante ou vocês não testaram com essa a gente já testou essa história do Eric ali do Serpa ele participou de um treinamento comigo onde eu mostrei esse exemplo o que acaba acontecendo é você consegue fazer milagre com o Vernish se você reiniciar o Vernish seu cache foi embora se você reiniciar o Nginx os arquivos estão lá primeiro segundo a gente fez benchmark e falando Nginx e depois o Vernish quando chega no Vernish tem o alô 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 tá ouvindo ainda tá quando chega no Vernish eu posso ter numa máquina como a minha sem configuração nenhuma 5 mil requests por segundo pra um conteúdo dinâmico é um número ótimo se eu pego alguma coisa que tá no file system da Nginx eu passo de 10 mil fácil nessa máquina que é uma máquina que agora tá com SSD ok mas dá um ganho brutal brutal e principalmente é um conteúdo que a gente já tem uma política que é você mexer um arquivo ou um logo ele vai ser caixado pra sempre putz eu preciso mudar o logo mudo o nome do arquivo do logo vai ter uma nova versão no file system e tudo funciona tem um arquivo do CSS mesma coisa o Plone nativamente ele gera arquivos comprimidos e com nomes com um percentual ali um percentualzinho aleatório o que acontece é salver isso no disco tá ótimo salva salva o meu problema a sacada do Vernish é conteúdo que você quer fazer purga que você quer invalidar você tem que deixar no Vernish de toda maneira conteúdo que você não precisa joga no file system mesma coisa acontece com imagens imagens do Plone toda vez que eu subo uma imagem nova ele gera uma URL nova automaticamente então se eu salvo no disco acabou o meu problema isso fica resposta super rápida perguntas se não temos mais perguntas eu queria agradecer muito a presença de vocês a gente vai ter outras palestras da nossa equipe esses dias e a gente está por aqui disponível para tirar dúvida conversar o que vocês precisarem muito obrigado aproveitem a conferência Aplausos Aplausos